Hoje na entrevista do NGT Notícias, a gente recebe o diretor do CIOeste e o secretário de turismo de Carapicuíba na Grande São Paulo, Evaldo Almeida. Evaldo, um prazer recebê-lo aqui no NGT Notícias. Olá Viviane, olá a todos os telespectadores, também internauta. A alegria é muito grande estar aqui novamente para falar de uma pauta super positiva que é o turismo das nossas cidades. Evaldo, você citou a palavra positiva e eu queria então saber se foi realmente um ano positivo para o turismo de Carapicuíba. Um ano encerrando, eu queria que você fizesse aí um resumo das pautas positivas na cidade de Carapicuíba. Sem dúvida, ano positivo para nós no turismo, nós avançamos nas pautas, estamos fazendo um trabalho de levantamento agora do inventário turístico de Carapicuíba para ser atualizado. A gente faz essa atualização a cada três anos, estamos fazendo agora. E as boas notícias, a população começa a entender a importância do turismo com os trabalhos que fizemos durante o ano, fizemos algumas mobilizações pela região e por Carapicuíba também aconteceu uma mobilização e começamos a mostrar a importância do turismo. E a população começa a entender, porque o turismo só vai crescer à medida que ele for bom primeiro para o morador, para o munícipe e depois para o visitante. Então, eu diria para você, esse despertar do turismo foi muito importante este ano. Apesar que tivemos dois anos anteriores de pandemia, com tudo fechado, então tivemos uma dificuldade, mas essa abertura que tivemos este ano, ela nos surpreendeu na medida em que as pessoas começaram a entender a importância. Então, esse trabalho de conscientização eu gostaria de destacar aqui, muito importante. Também gostaria de destacar, nós conseguimos um grande recurso para a reforma do complexo da aldeia de Carapicuíba, a única aldeia preservada do Brasil. Então, será feito um complexo de turismo e de cultura, mais de 400 mil metros quadrados. Então, já está em fase do projeto executivo, as obras começam aí no começo do ano que vem. Então, vai ser um lugar que vai se transformar e transformar a cidade de Carapicuíba através do turismo e através da cultura. Então, uma outra grande conquista que nós tivemos foi um recurso junto ao governo do Estado de São Paulo, 17 milhões que a gente conseguiu. Então, a gente já está colocando em prática esse projeto. E também, nós estamos com um projeto muito bacana, que é o Circuito Turístico dos Parques. Viviane, nós temos cinco parques em Carapicuíba, grandes parques, parques que têm condições de fazer eventos, de promover o artesanato, de receber as pessoas, gastronomia. Então, é um lugar de contemplação da natureza. Nós temos mata atlântica preservada. Então, o Circuito Turístico dos Parques é um projeto que nós estamos trabalhando nele, para que seja, vamos dizer assim, a joia da coroa na área do turismo e da cultura, para receber não só os nossos munícipes, mas também a população vizinha e também de outras regiões. E, Evaldo, a gente comentava antes aqui da entrevista, sobre a possibilidade de fazer parcerias público e privadas nesses parques. E você tem um case aí que você está analisando, que é o Parque do Ibirapuera, e todos os parques que foram procedidos à iniciativa privada, aqui na capital paulista. Como que é o projeto dessa iniciativa público e privada em Carapicuíba? Sem dúvida. Nós estamos estudando todas as possibilidades. Carapicuíba tem o menor orçamento do estado de São Paulo, né? Então, é uma cidade muito carente, né? E nós temos que encontrar soluções para poder desenvolver, fazer o desenvolvimento econômico e do turismo e da cultura também. Então, o que nós pensamos? Que seria um dos caminhos, essa parceria com a iniciativa privada, para que a gente pudesse utilizar esses parques para a população. E estamos estudando esses cases que estão aí pelo Brasil. Um deles, como você falou, é o do Ibirapuera, né? Recentemente foi concedido a iniciativa privada, né? Nós temos cinco parques, igual eu falei para você, e nós gostaríamos de fazer algo que atendesse a população e que fosse viável economicamente também, para que tivéssemos pessoas, investidores interessados. Então, qual é o momento agora? O momento é de... Estamos estudando o projeto, né? Vamos fazer um plano diretor para cada parque, para contemplar cada decisão de cada espaço do parque, definir, fazer um belo de um contrato, fazer audiências públicas também, para ouvir a população, né? Ouvir os pequenos empreendedores que estão ao lado dos parques também, para que a gente possa entender o que é melhor para a população, né? Então, estamos trabalhando nisso. Acredito que em breve já teremos um esboço já de um chamamento público para que essas propostas possam aparecer, né? E pode ser que seja um caminho essa parceria com a iniciativa privada junto aos parques. Uma coisa que nós já temos certeza, que os parques, eles têm potencial realmente para alavancar o turismo e a cultura da cidade, gerando emprego, gerando renda, gerando elevação de autoestima. Agora, como a cidade é uma cidade que tem essas dificuldades orçamentárias, pode ser que seja com a parceria, com a iniciativa privada, o caminho para que isso se desenvolva, né? E, Evaldo, final do ano chegando, a gente tem aí agora as perspectivas para o primeiro verão, sem nenhuma restrição sanitária para a Covid-19. Ano que vem, novo governo do Estado de São Paulo. Depois de quase 30 anos aí do PSDB à frente do governo, quais são suas perspectivas para esse verão na cidade de Carapicuíba e aí para o turismo em geral no Estado de São Paulo, sob novo governo? A nossa perspectiva é sempre muito boa, né? Primeiro que a pandemia está aí sob controle, né? Vamos dizer assim, né? Então, a população estava ávida de passear, de sair. Hoje, um dia ensolarado, né? Que a gente está observando. Então, a população precisava dessa retomada de vida, né? Então, eu brinco com o pessoal que agora abriu a porteira, a gente precisa sair, né? Precisa sair, precisa celebrar a vida. Então, nessa perspectiva, nós acreditamos que o ano será muito interessante para todos nós e também, com a mudança de governo, a gente não acredita que haja nenhuma dificuldade do avanço nas pautas do turismo, né? O atual secretário Vinícius Lúmitz tem realizado um grande trabalho, ele é um grande técnico, né? Tem feito um trabalho extraordinário no Estado de São Paulo e deixou aí as diretrizes, vai deixar toda essa terra arada, né? A terra pronta para que o próximo, para que o sucessor possa avançar, né? Então, as perspectivas para o ano que vem é de muita geração de emprego através do turismo, né? Então, eu estava falando com o secretário recentemente do Estado e ele dizia que nós já superamos a construção civil, né? Na geração de emprego, né? Então, acreditamos que o ano que vem a gente possa avançar aos números anteriores à pandemia, que a gente possa ter mais geração de emprego, mais geração de renda, né? Para a nossa população e no Estado de São Paulo. Então, a mudança de governo, não acredito que vai interferir de forma negativa, acredito que quem vem pega o terreno já próprio para poder avançar, né? Um trabalho que eu quero destacar aqui, um trabalho de louvor do nosso secretário Vinícius Lúmertes, né? Então, e Carapicuíba vai estar dentro desse escopo, né? A gente já está preparando o Carnaval da Família, que é um grande evento que a gente faz, né? Lá na aldeia de Carapicuíba, um carnaval de marchinhas. Então, a gente já vai abrir essa temporada aí de verão com um belo de um evento, que vai ser o Carnaval, né? E também outras programações de final de semana, contraturno escolar, né? Que a gente tem desenvolvido também. Então, as perspectivas são as melhores para o ano que vem, né? Evaldo, eu queria muito agradecer a sua presença aqui no NGT Notícias. E antes de terminar, eu queria que você deixasse, então, algum contato para o telespectador com a agenda aí da cidade de Carapicuíba, para o telespectador poder visitar a cidade. Ah, sim, eu que agradeço. Sempre que venho aqui, sou muito bem recebido. Adoro estar aqui nesse grande programa, né? NGT com a Viviane. E agradecer também a atenção de todos os telespectadores e internautas também. E aproveitar para convidar, né? Nós estamos aí próximo do dia 20, né? Nós temos um evento bastante interessante. Quero convidar a todos. Consciência Negra, dia 20 agora. É um domingo, né? Das 9 da manhã às 19 horas, né? Dia inteiro de cultura, de dança, de palestra, de integração, né? Com todo mundo lá na aldeia de Carapicuíba. Depois, no dia 25, nós temos a festa tradicional de Santa Catarina, que é a padroeira da aldeia também, né? Um grande evento que acontece lá na nossa querida aldeia, né? E para o final de ano, temos as festividades de Natal. Todos já estão convidados. Cantata de Natal, a gente vai começar na primeira semana de dezembro, com as festividades, e aí a programação a gente vai estar colocando no nosso site lá. Então, quero convidar a todos. Carapicuíba está de portas abertas para recebê-los. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, Evaldo. Eu que agradeço. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia. E eu te aguardo na próxima edição do nosso telejornal. Até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri